Nós estamos apresentando o programa Razão para Viver. Nós temos aqui a pergunta da nossa amiga ouvinte Regina, que diz o seguinte. Ouço o programa Razão para Viver. Ainda não frequento o racionalismo cristão. Eu e minha mãe compramos uma casa humilde, mas confortável. Porém, à noite não podemos dormir. As portas estalam igual a pipocas. Quando ligamos a luz, está tudo bem. Ouvimos também as portas do guarda-roupa se abrirem, mas continuam fechadas. E pergunto, frequentando o racionalismo cristão, encontraremos respostas para nos livrarmos disso tudo? Regina, não tenha dúvida de que vocês não só obterão orientações, respostas para este fenômeno psíquico que está acontecendo no seu lar, Como também vocês serão orientadas a participarem da limpeza psíquica, aprenderem a fazer esta limpeza psíquica em seu lar, Afastando estas ações nefastas de espíritos desencarnados, que estão se aproveitando naturalmente da sensibilidade de ambas, você e sua mãe, Para tentarem atemorizar, para tentarem perturbar o ambiente. O racionalismo cristão sempre orienta as pessoas que, ao se mudarem para uma nova casa, Depois de ser feita a mudança, que no horário disciplinar, façam a limpeza psíquica naquele ambiente. Todos os dias, de manhã e à noite, para naturalmente limparem fluidicamente aquele ambiente. E claro que isso também se dá pelo fortalecimento espiritual adquirido por aqueles que praticam a limpeza psíquica. Você ainda não frequenta o racionalismo cristão, portanto nós vamos lhe dar o endereço da Casa Matriz Mundial da Doutrina, Que fica a rua Jorge Rude 119, em Vila Isabel. Esta rua começa no Boulevard 28 de Setembro, bem em frente ao Hospital Pedro Ernesto. As reuniões acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, com início às 19h30 e término às 20h30. Os portões se abrem para o público a partir das 18h50. Você, sua mãe e todos são bem-vindos para obterem não só orientações, esclarecimentos de ordem espiritual, Como também participarem de uma reunião pública de limpeza psíquica coletiva, onde não estarão participando de nenhum ritual, e sim de uma palestra, onde as pessoas ouvem, absorvem, refletem, analisam, enfim, tudo aquilo que nós estamos fazendo aqui há mais de 107 anos em benefício da humanidade. Regina, recebo aqui os componentes do programa Razão para Viver, um fraternal abraço com votos de paz e saúde para você e a sua mãe.